E aí pessoalzinho, vamos tomar um cafezinho aqui, um pouquinho, tudo o que eu quero, como eu disse, fala que chegou uma da camada. E aí pessoal, vamos lá. Você pode colocar o café na mesa. Olha só, deixa eu ver se. Hum, sim. Muito bonita, arísse. Findes você também, Bobi? Sim, eu gosto de seus olhos. Por favor, sete-se. Entschuldigen Sie, meu Veneno. Eu sou o Versturmband-Führer Engel. E esse é meu... ...lhebreizende... ...beleiter. Você está, Bobi. O que é isso, meu Schatz? Eu quero te dar um teste de um teste. Então, sejam espurrasos de sangue, que flam nas pessoas de uma pessoa flui. Eu tenho certeza que você este teste com facilidade. E se não, eu vou te dar um teste. 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 Eu vou te dar um teste, eu vou te dar um teste, eu vou te dar um teste. E aí Interessante. Meus você, que esse homem um reino de Blut, Bernhard? Eu não sei, Sr. Obersturman-Führer. Nós vamos ver brevemente, não é? Não é verdade? Essa vez escolhem o desenho, o que é o que é o que é a maioria das desenho. Eu deveria dizer, que essa é a última vez. Então escolhem o desenho. Eu digo uma coisa. Se você era um não-Aria, você teria sido a Lache. Você deveria ter essa senhora, mas ela é muito orgulosa, com essas imagens, 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 com essa imagens, a vermelha, com essa imagens, com essa imagens, com essa imagens, deixe ele, Bernhard. Eu vou levar uma mulher de uma mulher em seu aberto. Ah, Bogo. Bem legal, hein? Lass good sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin. Não sei pra onde é. William? In here. William? Valente, Lass. William? William? Sim É isso para mim? Sim Você sabe que tem apenas um quarto Sim Você está confortável compartilhando? Sim Às vezes de Natal, às vezes de Natal, às vezes de malhares, às vezes de malhares, de sofrimento e de morte É isso para mim? 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 Curios, can't you? Useless without a battery. The battery's low, needs a recharge. 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 And then the battery's low. The battery's low, needs a recharge. It's low battery, so it's three to five. That's a mechanical intake here. So, during the Lucky Day on Day process. Woosh, I get that electric electric Esperance, and the battery's low. I can't 很 perchance. Tchau, tchau. 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 Tchau, Schweine. Raus! Schichtwechsel. Wir sind spät dran. Eine Minute. Tchau. 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 Tchau, Andy. Still. Ja, das ist richtig. Concrete for miles I wonder if there's anything in this world worth saving Desilusion Tyranny Enemy of endless might I wonder if I have any friends left standing Comes down to it I'll fight alone I promise you this Friends If this is where they're keeping you I will find you And set you free Stay off the ground Achtung, Gefangenen für Zeltblock B Vorbereiten auf spezielle Sicherheitsprüfung Gefangene Klasse S, Stufe Rot Fire Fire Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vai acabar comigo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, nerd. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. 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 Vamos lá.